Tira o goleiro Pior macho E tira o goleiro Não, o pior é que eu fico Macho, o jogo é pior que eu boto a sua É que eu tiro o goleiro É que eu viro o pé bem na hora A maioria pensa que eu vou dar lá, né? Só que aí eu tô virando demais, macho Aí eu já fui com preocupação pra não virar muito Quem é direito? Quem é direito? Quem é direito? Eu bati uns três seguintes Aqui foi quatro estudinhos Foi naquele estado Estudinhos, foi... É, as portadas tem tudo A ralar, mas eu peguei na maré É o segundo reage Cachoeira Cachoeira Vambas também lá Vambas também Vambas também Vambas também Vambas também Vambas também Vambas 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 não sabe bater esquece de olhar pro goleiro Ele Chegou na hora de bater o mim ficou parado ai é que você perdeu o relágio da devia não que eu ia de raio, ai só o relágio da devia não vai de raio, ai só tem um restinho ai, vai de raio vai de raio, vai de raio vai de raio, vai de raio tem não, vai de raio vai de raio tem salto no pé, mano vai de raio vai de raio vai de raio mas o melhor do rei se for a arpar vai de raio tá de raio ai é mas eu adoro ai assim que ela